Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangelicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Vamos acompanhar, então, juntos, o terceiro capítulo está começando agora. Vamos passar para o terceiro ponto, terceiro item do nosso decálogo. Eu vou convidar nossa irmã Priscila Ribeiro para falar sobre os pastores e líderes têm obrigação de orientar os fiéis sobre como votar com ética e com discernimento. No entanto, a bem de sua credibilidade, o pastor evitará transformar o processo de elucidação política num projeto de manipulação e indução político partidário. Por favor, minha irmã Priscila Ribeiro tem seis minutos para expor essa questão para os nossos irmãos. Boa noite a todos que nos assistem mais uma vez. Agradeço o convite para estar nesse evento tão importante, num momento tão fundamental da nossa democracia, que é o processo eleitoral, onde nós devemos refletir mesmo em quem nós escolhemos como nossos representantes nos lugares de governo, de domínio público. Então, em primeiro lugar, acho que é importante a gente ressaltar a ética do reino. Quando a gente fala em evitar manipulação, indução político partidário, enfim, os valores que nós seguimos, como eu mencionei anteriormente, são os valores que ligam o cristão com os princípios do reino e com a sociedade. E isso acontece de maneira, isso deve acontecer pelo menos, de maneira a transformar a sociedade num lugar melhor para todos. Então, a ética do reino, conforme a gente aprende lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, envolve uma mentalidade, que é algo subjetivo, bem como o comportamento, que é algo objetivo. É a prática, o que a gente faz no dia a dia. Em Mateus 5, Jesus apresenta a ética do reino, que é diferente até mesmo da ética dos religiosos da época, porque ele falou, visto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele está ali atualizando as escrituras diante dessas questões que eram efervescentes naquela época. E essa ética, diferente dos religiosos, ainda hoje entra em conflito com a nossa própria. E quais são esses pressupostos básicos da ética do reino, que muitas vezes nós deixamos cair pelo caminho, esquecemos de seguir e também muitas vezes não pensamos nelas quando votamos. Então, a gente pode ressaltar, em primeiro lugar, uma radical igualdade. Ou seja, o reino de Deus não nos ensina a desejar dominação e colocar outros em lugar de subalternidade. Pelo contrário, ele nos ensina igualdade. Então, quando nós votamos, devemos pensar nisso, nessa ética que nos trata a todos como iguais e não privilegia uma parcela da sociedade, colocando uma outra parcela da sociedade numa situação de vida indigna. Nós sabemos que isso acontece no nosso país e precisamos lutar contra isso. Porque a ética do reino de Deus, conforme deve ser ensinada pelas lideranças religiosas nas suas comunidades de fé, deve se basear na igualdade. Ou seja, os sistemas políticos de governo que gerem a cidade, o Estado e até mesmo a nação, devem focar no bem-estar de todos. Não só da classe média ou não apenas da elite, mas também na classe trabalhadora e nas pessoas que vivem numa vida abaixo da linha da pobreza, muitas vezes. Infelizmente, o nosso país voltou a essa situação. E devemos pensar nesses. Devemos pensar nos que tem menos que nós. Porque a ética do reino, além de pregar essa radical igualdade, veja você, essa proposta não se encontra nem na direita, nem na esquerda. Se analisarmos o espectro político, a proposta de Cristo, ela vai para além do que os sistemas humanos propõem. É um grande desafio. É uma grande provocação. E não só isso. A coletividade. Jesus não nos ensina a pensar de maneira egoísta, focando só na nossa individualidade. Jesus nos ensinou que a mesa de Deus está aberta a todos. Que o reino é nosso. Que o pai é nosso. Que o pão é nosso. Então, a coletividade é parte integrante da ética do reino. E deve pautar as nossas escolhas políticas. Outro aspecto que aprendemos com Cristo, para além da igualdade, da coletividade, podemos ressaltar a partilha e não o acúmulo. Irmãos, nós sabemos que a história do nosso país é marcada por pessoas que visaram, desde a primeira canavela, no início da invasão europeia às nossas terras, a lógica do acúmulo. Acúmulo de terra, acúmulo de bens, acúmulo de pessoas sobre as quais influencia a mente, domina o corpo, para trabalho serviçal. Isso a gente não aprende com o evangelho, meus irmãos. A lógica da partilha e não do acúmulo deve nos orientar, deve nos guiar e não ser soterrada pela nossa ética individual. Então, quando você olhar para o seu candidato, veja com cuidado, veja se nas palavras desse homem ou dessa mulher, você encontra esses aspectos, de tratar a toda a população com igualdade, obviamente dando maior assistência às regiões da cidade, que são esquecidas pelo poder público. Pessoas que vivem sem dignidade. Você gostaria de ter um valão, uma língua, uma vala aberta na sua sala? Você gostaria de ver os seus filhos brincando no lixo, comendo o resto? Mas nós sabemos que isso é uma realidade em algumas partes da nossa cidade. Então, nós devemos pensar, sim, nesses que têm menos do que nós, porque a coletividade deve ser uma marca do povo de Deus. Pensar no coletivo, pensar em nós, estamos juntos nessa, somos a sociedade, não é só uma parte, não é só uma classe social, é esse conjunto que é a sociedade em que nós vivemos, trabalhamos, educamos os filhos. Eu sou professora, então eu vejo a necessidade de educar para o coletivo, e da mesma forma deve ser nas igrejas, porque essa lógica da partilha deve ser algo aprendido em comunidade. Quando eu era criança lá na Escolinha Dominical, na hora do lanchinho, tinha lá a rosquinha Mabel e o suquinho de caju, que todo mundo compartilhava. E ali a gente aprende a compartilhar, ali a gente aprende que não é interessante só um comer e os outros ficarem com fome. É interessante que todos tenham. Então, que Mateus 5 esteja suleando, porque somos do Sul, esteja nos guiando nessas escolhas políticas pautados pela ética do reino de Deus. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado pela sua exposição e por trazer à memória o suco de caju e a rosquinha Mabel. Glória a Deus pela rosquinha Mabel e o suco de caju. Tinha para todo mundo, tinha sempre para todo mundo, meu irmão. É isso que importa. Tão muito providencial naquelas aulas de escola dominical. Pastor William Cursino, tenho certeza que o irmão também comeu rosquinha Mabel e tomou suquinho de caju maguari ou então da fruta. Eu não sei qual era a marca. Jandaya. Jandaya, Jandaya. Por favor, reaja em quatro minutos essa palavra tão providencial da nossa irmã. Primeiro, agradecer pela palavra da Priscila. é um privilégio ouvi-la sobre esse tema. Quero corroborar aí a essa fala. Realmente precisamos ter o foco a partir das Escrituras. Temos que ter um olhar trazendo a ética cristã, um olhar de Jesus Cristo. Ou seja, todas as vezes que vamos depositar o nosso voto em alguém, precisamos buscar diretrizes a partir das Sagradas Escrituras. e uma diretriz que eu acho bem relevante é pensar aquilo que o Paulo vai dizer em Romanos 13, que muitos utilizam de forma inadequada, sobre olhar para os servidores públicos, ou seja, tanto do legislativo quanto do executivo, prefeito ou vereador, que é a questão do momento, como diáconos, como servos, ou seja, como aqueles que vão servir a sociedade. Eles estão lá para servir a sociedade. E a diretriz de Cristo, é como abordei anteriormente. E quando olhamos essas diretrizes a partir das Sagradas Escrituras, busco também a memória, o que está em atos dos apóstolos, quando os apóstolos vão, então, dar diretrizes para que a igreja pudesse escolher os diáconos. Então, da mesma forma, eu entendo que os líderes da igreja, eles, ao invés de simplesmente indicarem, eles, mais do que isso, eles deveriam dar diretrizes que pudessem facilitar a escolha pelos fiéis da igreja àqueles em quem eles devem depositar o seu voto. Por exemplo, eu, particularmente, eu gosto muito de Mateus, capítulo 25. A partir do 31 ao 41, encontro ali diretrizes que vão nortear aqueles candidatos que eu quero colocar ou depositar o meu voto. Olhando essas diretrizes, eu procuro olhar o seguinte, Jesus vai dizer assim, eu tive fome, o que eu enxergo com isso? Eu enxergo que eu preciso procurar políticos que tenham uma política que privilegie os mais pobres e que se comprometa com a erradicação da fome. Jesus vai dizer, olha, eu tive sede, ou seja, uma política de saneamento básico, cuidado responsável com os recursos hídricos e que leve água potável a toda a população. Jesus vai dizer, olha, eu fui estrangeiro, ou seja, uma política de assistência social que contemple imigrantes, refugiados e todos que estão em vulnerabilidade social. Jesus vai dizer, estive nu, ou seja, políticas que supram as necessidades de habitação, de educação e de trabalho digno com todos os direitos assegurados a toda a população. Jesus vai dizer, olha, eu estava enfermo. Uma política que dê acesso à saúde pública de qualidade a toda a população, em que saúde seja tratada como um direito e não a partir de uma relação econômica. Estive preso. Uma política de segurança baseada na justiça, ou seja, punição e reparação, que assegure direitos humanos e não venha se basear simplesmente ou se basear na vingança. Essas são as principais, penso eu, não únicas diretrizes que podem nortear uma intenção de voto. Por isso, eu convido a você, meu amigo, que você possa ler a proposta de governo dos candidatos ao Executivo e olhe para a história. Veja se há coerência entre aquilo, entre a proposta dele e o que ele está, a maneira como ele viveu a sua história política ou no seu dia a dia, no seu cotidiano. Olhe para a atuação e proposta dos candidatos ao Legislativo. Veja se estão alinhados com as diretrizes. Nós somos responsáveis. Jesus disse, a mim o fizeste. Muito obrigado, pastor William, sempre com a sua intervenção, reação lógica, impertinente. Pastor Alexandre, por favor, tem uma parte de um minuto para considerações? Eu quero que você pense assim, você que está nos escutando. Se o seu pastor disser assim, olha, vote nesse aqui porque ele defende a família. Aí você pergunta para ele assim, nessa defesa da família, está incluído ele defender os direitos trabalhistas para que a pessoa possa ter uma jornada de trabalho reduzida e então ele possa ter mais tempo com seus filhos, mais tempo na sua casa, está incluído aí também um transporte público que seja eficiente para ele não ficar três horas no ônibus e chegar quando seus filhos estão dormindo. Então, quando falar de defesa da família, pergunte sobre isso. e isso sim é defesa da família. Defender direito trabalhista, defender transporte público de qualidade, defender férias remuneradas, defender um trabalho digno é defender a família. Então, essa é a verdadeira defesa da família. Muito obrigado, pastor Elidio. Muito bom, muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.